A norma NBS 5410, 5419, desculpe, é a norma que trata sobre PDA, proteção de descargas atmosféricas. Trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Verdadeiro. Sobre a norma 5419, avalie as afirmativas a seguir. Aplica-se a sistemas ferroviários. Como é que eu vou saber disso, professor? Eu também não tenho como saber disso, a não ser que esteja escrito na norma, né? Se pode ou não pode. Então, vamos para ela. Olha ela aqui para a gente estudar. Vamos estudar. A parte 1. Isso aqui surge logo no escopo. Parte 1. Página 1 da parte 1. Ou seja, assim que você abrir a norma, a primeira parte que trata o escopo, ou seja, onde ela é válida, o que a norma trata. Já surge essa informação. Na primeira sessão da página 1 da parte 1. Aqui a gente tem algumas informações básicas. Cadê? A aplicabilidade dessa norma, dessa parte da norma, parte 1, pode ter restrições, especialmente na proteção da vida humana, quando for baseada em efeitos indiretos de descarga atmosférica. O que é que ele quer dizer? É que quando você tem uma descarga atmosférica, tem uma parte que a norma trata, que é você fazer a captação da descarga. Eu desenho um prédiozinho aqui. A captação da descarga atmosférica. Prédio, eu quero em preto. A captação. Vou botar aqui um para-raio Franklin. Aqui a descida. E, obviamente, o aterramento. Vou botar aqui apenas uma haste. Aqui é um desenho básico. Captação, descida e o aterramento. Só que você pode ter efeitos indiretos. Quando você tem uma corrente circulando aqui nessa região, por exemplo, você vai ter um campo magnético intenso. Você não tem a garantia de que uma pessoa que esteja hospitalizada e que tem um marca passo vá ou não vá sofrer como consequência de um campo magnético variando de forma abrupta e, portanto, induzindo tensão no seu marca passo. Então, são efeitos indiretos da descarga atmosférica porque o efeito direto, ou seja, a passagem da descarga, foi contida pelo sistema. Mas os indiretos não podem ser contidos, muitas vezes. E a norma não trata disso. A norma trata daquilo que pode ser contido do seu ponto de vista de captar e descer, fazer a condução da descarga atmosférica para o sistema de aterramento. Essa parte da norma não se aplica a... Pronto, aqui responde. Sistemas ferroviários, veículos, aviões, navios. Aqui você já sabe. Se alguém falar a respeito de qualquer tipo de meio de transporte, você já sabe que a norma não trata disso. A 5419. Ela trata de proteção contra descargas, de instalações fixas. Nenhuma delas aqui é fixa. Todas elas aqui são móveis. E plataforma offshore, que não é algo fixo. Ainda que ela fique em certa posição específica, porque ela tem uma tubulação, obviamente, que leva para fazer a extração do petróleo, ela fica se movendo na superfície. Essa norma não trata disso. Tubulações subterrâneas de alta pressão também não se aplica. Não se aplica também a tubulações e linhas de energia e de sinal colocadas fora da estrutura. Aqui é outra coisa que é fácil de você lembrar, porque você pode fazer associação com a sua passagem na rua, quando você olha o sistema de distribuição da concessionária de energia, e aquilo ali não está submetido à norma 5419. Então, por que ela não está? Porque ela está fora do seu prédio, por exemplo. E assim como os sinais de comunicação do seu prédio estão submetidos, seu prédio, o prédio que você mora, estão submetidos à NBS 5419, saiba que a instalação de comunicação que chegou ao seu prédio via os postes da empresa concessionária de energia, geralmente aproveita-se esses mesmos postes, também não estão submetidos à 5419, porque elas estão fora da estrutura do prédio onde você mora. Então, essas aqui são as diversas partes, diversos dispositivos, equipamentos, onde a NBR 5419 não se aplica. Vamos para a questão que pergunta o quê? Sistemas ferroviários. É aplicável? Não. Ela não se aplica a sistemas ferroviários. A gente viu isso. Condutores e malhas são elementos captores. Aqui, a gente tem uma aula muito boa, inclusive, no nosso curso. Muito boa não, cara. Muito boa, já perdi a vaidade. Que eu trato a respeito disso. Eu tratei da NBBR 5419, inclusive da parte 3. Que eu até me lembro que eu coloquei o material que eu usei para fazer o concurso para professor. Que não foi utilizado no concurso, inclusive. Não foi utilizado. Aí eu falei, já que eu tenho pronto, eu vou pegar ele e usar como base. E usei para a gente fazer, talvez, dimensionamento de alguma coisa ou explicações, pelo menos. Eu não me lembro. Acho que sim. Acho que a gente fez uso disso. A gente tem no nosso curso. Condutores e malhas são elementos captores. Eu quero que você veja o que eu coloquei aqui. É uma haste com um elemento captor. Captor não, desculpe. Ele falou captor, né? Condutores e malhas são elementos captores. Eu coloquei também aqui a haste captora, né? Um para-raio do tipo Franklin. Mas, você pode ter, em vez do para-raio do tipo Franklin, você pode ter uma malha de condutores. Olha. Aqui. Você pode ter ambos. Tanto o para-raio do tipo Franklin, como você pode ter também a malha para poder fazer a captação da descarga atmosférica. A descarga atmosférica pode atingir o para-raio, assim como ela pode atingir a malha. A malha, obviamente, vai estar ligada com o subsistema de descida. Aqui, só para deixar bem claro, é a captação. E aqui, o aterramento, né? E, neste caso, eu representei por uma haste, mas a gente sabe também que pode ser uma malha de aterramento. Então, condutores e malha são elementos captores. Verdadeiro. São, ou podem ser, pelo menos, né? São elementos captores, sim. Não se aplica a sistema de comunicações externos às estruturas. Foi o que foi dito. A gente viu que sistemas de comunicação e de energia externos às estruturas não são aplicáveis, não se aplica à norma 54-19. Então, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Um subsistema de aterramento múltiplo integrado à estrutura, do ponto de vista de proteção contra o raio, o raio aqui é o raio da descarga, né? É preferível e adequado para todas as finalidades. Olha só, esse texto é um pouco confuso, mas ele remete ao começo da nossa aula de hoje, onde eu falei para você lá na primeira, discutindo a primeira questão, ou melhor, expandindo a discussão da primeira questão, que no final das contas, o subsistema de aterramento é preferível e adequado que ele seja único e não múltiplo. Aí ficou um pouco confuso, porque a palavra múltiplo fala múltiplo integrado à estrutura, mas ele não fala que o aterramento... Vou botar a arte, só como um exemplo. Ele não fala que essas artes, elas são interligadas, né? Ele dá a entender que as artes são múltiplas, porque o sistema... Opa! Porque o sistema é múltiplo e está interligado à estrutura, vamos dizer assim, aqui em cima. Não no sistema de aterramento. Aqui considere que aterra. E a gente sabe que o sistema de aterramento deve ser preferencialmente único, interligado, para não ser múltiplo. Seria sobre esse ponto de vista. Então, se a gente entender, como parece ser o caso, que seria um sistema de aterramento múltiplo, não. É preferível que ele seja único e não múltiplo. Então, isso aqui está errado. 3 e 4... 2 e 3, desculpe. 2 e 3 são os corretos. Item C. 2 e 3. 3 e 4 e 4 e 4 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5